Fala cunhados e cunhadas, beleza? Hoje a gente vai fazer uma substituição de uma tomada simples, uma tomada dupla, cunhado. Mas hoje a tomada é diferente. Essa tomada, gente, ó, ela vem monobloco. Ela já vem ligada dentro dela, cunhado. Você acredita nisso? Então, cunhado, essa tomada não precisa fazer aquele jump, aquelas coisas lá que o pessoal faz. Nada disso, cunhado. Ela já vem interligada dentro dela, os borgas, né? Já é tudo ligado dentro dela. Você vai precisar só de trocar. Fazer o quê? Tirar lá e colocar três fiozinhos. Fase e neutro e o aterramento para 127 volts. Ou fase, fase e aterramento para 220. Dá conta? Isso aí é bem mais fácil, então, né, cunhado? Cunhado, é muito mais fácil. Pra pessoa aí, né, que tá começando agora, não tem muita facilidade pra mexer com o fio, né? Fazer essa desligação. Essa tomada aqui é muito, muito interessante. Até, cunhado, deixa o link pessoal aqui embaixo aqui, se caso você gostar, né, quiser adquirir. Vamos deixar o link aqui com preço legal aí pra você comprar, beleza? Vamos tirar essa tomada aqui, que é uma tomada simples. E vamos colocar essa dupla. Lógico, toda vez que for mexer com energia, desliga o disjuntor pra não ter problema, beleza? Já desligou, então, a gente vem aqui, ó, e vamos tirar. Vamos tirar nossos parafusos, ó. Vamos tirar. Aqui nossa tomada, ó. Aqui sua chave Phillips. Aí é 220, né, cunhado? É fase, fase, né? Aqui é fase, fase, cunhado. 220, beleza? Aí, cunhado. Tiramos nossos fios. A gente vai passar pra eles igual tá aqui, ó. Então, fase e fase nas extremidades. E o aterramento no centro. Ô, cunhado, se for 127 aqui, ó, é fase neutro, neutro, fase, tanto faz também? Cunhado, nesse caso aqui, tanto faz, porque ela não marca, ó. Então, não tem diferença nenhuma. Você pode ligar aí, tanto aqui como aqui. Então, primeiramente, a gente vai ligar o nosso aterramento, cunhado. Ô, cunhado, e normalmente quando é aquelas tomadas duplas convencional, aí tem que fazer um jump, ou o pessoal passa direto o fio, né? Isso, aí faz aquele, aquela ligação, né? Aquela presépada. Aquela, não faz isso não, gente. Se caso você não tiver essa tomada, você tem que fazer uma derivação direto do fio que tá chegando e derivar pras tomadas. A gente tem vídeo sobre isso, né? Vamos deixar aqui o link aqui, cunhado, tem um vídeo aí mostrando. Com 4 milhões de visualização, então, dá uma olhada lá. Mas, seguindo o nosso vídeo aqui, então, centro, sempre o nosso aterramento, certo? Colocou de um lado e vai fazer a mesma coisa do outro. Ô, cunhado, hoje nós tá tendo um telespectador diferenciado. Hoje não vi de saber disso? Não. Olha lá o Diegão. Ah, o Diegão. Tá prendendo aí, Diegão? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Boa fase, fase. Mesmo. Aí, vai. Só isso. Simples. Simples e fácil. Agora a gente vai pegar. E encaixa na mesma tomada aí sem... Vai encaixar igual a zungada. Agora a coisa que eu vou ter que tirar é os parafusos. Porque no caso que não tenha a entradinha. Ó. Vai encaixar no mesmo lugar. Vou colocar os parafusos. Aí, cunhado. Colocou. Veio com o espelhinho. E... Ó, dói de cá. Deu acabamento. Simples e fácil, assim. Brânico. Facinho, né, cunhado? E aí, é muito mais caro essa tomada aí, cunhado? Cunhado, pra falar a verdade aí, a gente fez as pesquisas mais ou menos o dobro do preço. Duas tomadas aí, né, soltas, né, que você comprar o espelho separado, você vai pagando na faixa de 10, 50, 12 reais. E essa aqui você vai pagando na faixa de 21, 23 reais, né, cunhado? 20 mil, né? Então, uma facilidade, né, gente? Pra quem tem experiência, né? É. Aí você tem que pagar por isso aí. Beleza? Bom, galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, lógico, né, deixa aquele like, compartilha aí, manda pro cunhado, sabe por que cunhado preguiçoso? Manda pro cunhado, pra sogra, pro sogro, manda pra todo mundo, dá aquela força pro cunhado na obra. Você ainda não é inscrito? Não acredito. Se inscreve aí no cunhado na obra, pô. Tamo junto, toda semana aqui, beleza? Valeu, galera, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso?